Hey everybody, beleza pessoal? Aqui é o Michael, your English teacher pra falar com vocês sobre um tema bem bacana que é a palavra ever, ever People, como é que eu uso a palavra ever? O ever basicamente indica alguma vez na sua vida, algum tempo ali, algum momento da sua vida tu fez alguma coisa, ok? O ever é bastante usado, pessoal, com o tempo verbal present perfect, que é o have ou has Então, por exemplo, se eu faço a pergunta assim Have you... blá, 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 blá For example, have you been? Você já visitou, já esteve? Have you done? Você já fez, right? Eu poderia usar simplesmente assim, have you alguma coisa Mas eu quero dar ênfase, pessoal, eu quero saber o seguinte Você alguma vez na vida, algum momento da vida que você fez algo Eu vou só adicionar o ever na frase Então, olha só, a frase fica assim Have you ever done alguma coisa, right? Something Have you ever been? Ok? Então, assim, o ever é só pra dizer, dá ênfase, né? Você alguma vez já fez algo? É basicamente isso, pessoal Pra responder, eu posso responder de algumas maneiras, né? Mas a mais comum, mais simples, pessoal, é só responder da seguinte maneira Have you ever been? For example Have you ever been to Paris? Você já visitou Paris? Esteve em Paris? Yes, I have Finish, period Or, yes, I've been, right? Eu já estive, period, finish Agora, se eu nunca estive ou nunca fiz algo, é só colocar o never, ok? Então, vamos lá Have you ever been to Paris? No, I have never been to Paris Or, I've never been to Paris I've é a contratação do I have, ok, pessoal? Então, basicamente é isso, pessoal, que você aprende pra alguém Se ela alguma vez na vida fez algo, é só usar o ever, right? E pra responder, I have or I have never, ok? Lembrando que a mesma coisa acontece com He, she, it, has Has she ever? No, she has never Oh, yes, she has, ok? People, dica dada Thank you very much for watching my videos Por assistirem minhas dicas Dá um like lá Comenta aí, pessoal Please subscribe Inscreva-se no canal Ali, compartilhe em todos os vídeos Quanto mais pessoas verem os vídeos, mais pessoas estarão aprendendo, ok? Thank you very much, guys And see you guys next time Bye-bye